E hoje eu vou ensinar pra vocês como criar Game Passes no da listonete, aquela barraquinha lá de ganhar robôs Então, primeiro passo, clica aqui em criar Nesse quadrado aqui ó, criar Aí pronto, aí já vai tá Carregando aí E tals Aí você vai clicar nessa coisinha aqui ó Onde que eu coloquei a bolinha flutuante laranja Aí você vai clicar em painel Painel Aí agora vem Clicando nessa imagem aqui Mas lembre-se pra Antes de clicar aqui tem que tá público Senão você não vai conseguir colocar os quadradinhos de robôs Que é o sales Então, você vai clicar coisa do lado do painel Aí vocês vão ver em Itens associados Itens associados Aí vocês vão clicar em passes aqui Aqui são os meus passes Porque eu já criei muito Eu já criei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito passes eu já criei Aí vocês vão clicar em criar um passe Criar um passe Eles vão colocar um nome, tá Pode colocar o nome que você quiser A descrição que você quiser Pode escrever Donate O que quiser O que você quiser mesmo A descrição também Se quiser não precisa nem escrever Aí quando vocês terminarem Você clica em criar passe Em criar passe Aí agora Vocês vão vir em Uma coisa que você criou Vai aqui Que não está venda Você vai clicar E vão colocar venda Clicou aí Aí vocês vão clicar aqui De novo do lado do painel E vão clicar em vendas Ai, cliquei errado, gente É em vendas Eu sem querer cliquei em promover Mas em vendas Aí você tá clicando em preço Em robux, né Se tiver clicando Você tem que ativar O item a venda Aí você clica em preço Em robux E pode colocar o que você quiser Tipo 10, 15 15 Vou botar 10 Mais barato Aí quando terminar Clica em salvar alterações E pronto Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E fui Que você já conseguiu O seu coisinha no playstonate Tchau Tchau